Este foi o primeiro encontro oficial depois da recente eleição de Fernanda Piedade Dias dos Santos ao cargo de presidente da Assembleia Nacional. O embaixador português, João da Câmara, disse que a audiência serviu também para passar em revista as relações entre os dois países. Relacionamento entre os governos, mas também entre os parlamentos, e neste caso concreto falámos nisso também, mas entre todas as sociedades civis, entre as pessoas, entre as várias instituições. E as relações são de facto muito, muito boas. O diplomata luso diz ter transmitido ao líder parlamentar angolano uma mensagem de felicitações da presidente da Assembleia da República Portuguesa, Maria Assunção Esteves. Um outro motivo era também transmitir uma mensagem da presidente da Assembleia da República de Portugal para o seu presidente, uma mensagem também de felicitações. João da Câmara está no país há já quatro meses.